Bom dia, meus pimpolhos, tudo bem? Hoje a nossa aula é a aula de número 15. Não esqueçam de olhar lá no cantinho da folha. Nós vamos revisar a vogal A. Tem uma música que a Tistela gosta muito de cantar com vocês. Vocês conhecem. Vamos lá? Cantar só um pedacinho? Voa, voa, voa abelhinha Voa, voa com suas asinhas Faz o mel que eu quero provar Voa, voa, voa sem parar Hoje a nossa atividade nós vamos utilizar a lã. A Tistela já tinha essa parte aqui. Só que antes de começar a fazer a vogal A, nós temos que lembrar que sempre temos que fazer o nosso nome. Lembrando sempre dos movimentos das letras. A Tistela já fez o nome dela. Não esqueça de pedir ajuda para o papai e para a mamãe para colocar a data. E vamos lá começar a nossa atividade? Já lembrando do movimento? Peguei a lã. Subiu De Seu E cortou no Meio Olha lá como ficou a nossa letrinha. Não esqueçam de colorir a abelhinha. Beijo e até a próxima aula. Tchau.